Fala aí galera, mais um vídeo do canal torcedor do Flamengo, Gabigol, Gabigol voltou aí a marcar, foi tema do esporte espetacular. Temos também o chororô do Nenê, o Flamengo jogando muito bem contra o Juventude, é pauta deste vídeo aqui. Vamos assistir esse vídeo completo, todos os créditos estão linkados na descrição. No final a gente faz um comentário, agrega um valor a esse conteúdo, mas vamos juntos assistir aí essas reportagens. Tem arquibancada do Flamengo gritando, Gabigol voltou, é isso aí nação rubro-negra, sem mais delongas, vamos lá, vamos assistir esse vídeo aí. Só para não esquecer, dê seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, torcida do Flamengo. No Maracanã o Flamengo venceu o Juventude e continua sonhando com o título brasileiro. Tarde para quebrar jejuns. Desafoga Gabriel, mata a fome e enlouquece a magnética. Gol pra matar a fome e também a rascaeta. Ver comemorações que há muito tempo não aconteciam e ver gente nova comemorando. Plata marca o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Flamengo entrou em campo com alguns desfalcos importantes. Os lesionados Dela Cruz e Alexandro deram lugar a Everton Araújo e Ayrton Lucas. No ataque Bruno Henrique, suspenso foi substituído por Michael. E foi dele o primeiro gol do jogo. Frio, parecia um iceberg, bateu e abriu o placar. O Flamengo manteve a pressão e Gabriel, goleiro do Juventude, evitou que Gabigol aumentasse. No contra-ataque o empate. Gilberto. Rápido, rápido, rapidíssimo. Ainda no primeiro tempo, Gabigol parou mais uma vez no Xará. Mas logo no começo do segundo tempo, o fim do primeiro jejum do dia. Mandaka derrubou Gerson na área. Pênalti. O capitão do Flamengo segurou a bola e chamou Gabigol. Do ídolo, Gabriel, para o Flamengo! Gabigol não marcava 14 jogos. A maior sequência sem gols desde que chegou no Flamengo lá em 2019. O jejum de Arrascaeta era um pouco menor. Sete jogos. Que também acabou ontem. Muito importante que, principalmente o atacante que vive de gol, de números, e voltar a marcar. Isso sempre dá mais confiança para eles. O Juventude diminuiu Edson Carioca. E aí veio a grande polêmica do jogo. Nenê, que tinha entrado havia quatro minutos, recebeu dois cartões amarelos seguidos. Na súmula, o árbitro Braulio da Silva Machado disse que o camisa 10 do Juventude reclamou de forma assintosa contra as decisões da arbitragem. É uma coisa realmente inacreditável. No primeiro amarelo, simplesmente perguntei para ele como é que o VAR muda de escanteio para tiro de meta. Já me deu o cartão. Aí eu falei, não posso fazer uma pergunta, caramba, né? Tipo assim, para ele, eu não xinguei ele. E aí, automaticamente, ele já me deu o segundo amarelo. Todo mundo que estava ali perto ouviu. Com o jogador a mais, o jogo ficou tranquilo para o Flamengo. A Rascaeta quase aumentou. Mas foi do equatoriano Gonzalo Plata o gol que fechou a vitória. Primeiro gol do Plata com a camisa do Flamengo. 4 a 2. E a pequena esperança do título segue viva. Não adianta nada olhar a tabela. Só tudo depende de ganhar do internacional. Já é muito um dia de cada vez aqui no Flamengo. É intenso. Já o Juventude entrou na zona de rebaixamento. Cinco jogos sem vencer no campeonato. E o técnico Jair Ventura, que tomou essa bolada aí durante o jogo, foi demitido. O caminho para a gente já falar aqui do Flamengo também, que venceu o seu jogo, venceu bem o Juventude, né? Venceu em casa, 4 a 2. E é importante para o Flamengo G4 do Campeonato Brasileiro. É fundamental. Mais importante ainda é o título da Copa do Brasil. Mas a permanência do Flamengo no G4 me parece que também é uma meta, é um objetivo para encerrar o ano ali entre os quatro. É, a troca na comissão técnica mudou a forma como o Flamengo vê o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Felipe Luiz, ele tem, óbvio, no começo da sua carreira como treinador de equipes principais, ele vai ser julgado ao final do ano. É natural que seja assim. É, ano político no Flamengo, vai ser necessário entender se o próximo presidente e as pessoas que vão tomar conta do futebol do Flamengo vão querer que o Felipe Luiz continue. Ele precisa, é claro, para ter essa plataforma, ganhar a Copa do Brasil e entregar ao Flamengo na melhor classificação possível no Campeonato Brasileiro. Sim. E você fazer bons jogos pelo Brasileirão, você se manter, pelo menos na perspectiva de uma boa classificação final, te ajuda para duas partidas finais da Copa do Brasil, que o Flamengo vai ter contra um adversário histórico. O Atlético Mineiro também quer ganhar dois títulos esse ano, assim como o Botafogo. São coisas que precisamos considerar. Mas o time tem que entender o Campeonato Brasileiro com a oportunidade de se acertar cada vez mais, jogar cada vez melhor. E, eventualmente, sendo campeão da Copa do Brasil, ter também um encerramento de ano que seja melhor do que todo mundo imaginava que seria o destino do ano do Flamengo até esse momento, com a classificação para a final da Copa do Brasil. E hoje teve gol do Gabigol, né? De pênalti. De pênalti. Mas teve gol do Gabigol. Pênalti também muito contestado. Não foi pênalti, né? Inclusive nas redes sociais do Juventude, né? Mais um. Ele falou que se isso é pênalti, eu sou um determinado eletrodoméstico. A gente não vai fazer a propaganda. Não foi nada, né? Utilizado para lavar roupas. Também não foi nada. Porque o William falou, ah, venceu bem o Juventude. Eu diria que acabou vencendo bem o Juventude, que também é um mérito. Mas teve muita coisa no mesmo lugar. Você vai dar 3x2 no placar, né? Não, o Gibagol chega a empatar, teve o 3x2 com o lance de área do Juventude. Um cara de 3x3. Ali aí tem a expulsão, né? A expulsão do Nenê. E aí sim, o Flamengo se acerta no jogo. E essas coisas são importantes. Sim, o gol do Gabigol foi de pênalti. Mas ele quebrou um jejum aí do que? De 3 meses? Fazia 3 meses que ele não conseguiu. Mas acho que no geral foi um Flamengo superior, finalizando bastante. É um Flamengo que ainda peca muito o momento da eficiência, né? Cria oportunidades e desperdiça muitas chances. Como a gente já falou no programa e repito, mais uma atuação brutal de altíssimo nível do Gerson. Sim. Sendo influente, amadureceu muito nessa temporada, vestiu mesmo ali a capa do protagonismo. Tudo passa por ele, ele cria, ele chega pra finalizar, ele incomoda, ele corre uma barbaridade. É um dos melhores jogadores do país. O Arrascaeta voltando a jogar bem é uma boa notícia. Um jogador que fisicamente, ele tem um problema muito grande nos últimos anos, né? Que oscila demais, naquela reta final ele não consegue sustentar. Fisicamente, né? Basicamente por uma questão física. Sim, o Léo Ortiz muito bem, iniciando as jogadas, a categoria que ele tem. E dois personagens que eu gostaria de destacar. São personagens que não tem muita grife. O Wesley fez um bom jogo, tá crescendo com o Filipe Luiz. Mais um bom jogo. Mais um bom jogo, forte na marcação, forte pra acelerar ali pelo lado direito no apoio. E uma boa sacada, que já tinha acontecido também com o Tite, pra ser justo, o Everton Araújo, né? Jogando bem ali no meio campo, ao lado do Pulgar. O Pulgar fez um primeiro tempo melhor, depois caindo um pouquinho, mas fez um jogo seguro. O Everton Araújo é um time que cria mais, que ataca com mais gente. É muito mais agressivo do que a gente via com o Tite. Aliás, pegando o Flamengo ideal, desde que o Filipe Luiz assumiu, porque teve aquele jogo com o Fluminense bem mexido, né? Desfalcado, não perdeu ainda com o Filipe. Verdade. E o primeiro gol do Flamengo já é uma marca do Filipe, que é pressionando a série de bola. Até o Gabigol tá ali pressionando, né? Se focando. Aí consegue recuperar a bola. E o Michael faz um gol. O Michael sendo aquela peça ali pelo lado esquerdo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo no geral. Tem que ligar um pouco só no momento do contra-ataque, né? O Flamengo do Filipe Luiz, pela ideia dele, ele vai acabar correndo mais riscos mesmo. Vai sofrer mais gols. Vai sofrer, porque corre mais riscos. Do que sofrer com o Tite, por exemplo. O primeiro gol é de contra-ataque clássico, de manual. Linha alta. Do Giba. Mas o segundo, tá todo mundo dentro da área. É. E o cara ainda tem condição de ajeitar a bola, olhar e mandar o balaço que mandou, né? Só uma informação aqui, caiu o Jair Ventura, tá? Não é mais treinador do... É uma zona, né? É, não é mais treinador do Juventude. Foi a segunda vez que ele cai nesse campeonato, caiu no Atlético Goianiense. Foi, foi. É, foi, foi. E o Jair Ventura, detalhe, né? O Juventude é um time que a gente falava, olha, é um time que tá do meio pra baixo na tabela, mas jogando em casa é muito forte, complicado vencer o Juventude fora de casa e tudo. Em algum momento deu a entender que, ah, acho que agora já deu uma, né? Já conseguiu dar uma desgarrada, vai conseguir fazer 45 e tudo, até pelo fator casa. Mas vem também... É uma tabela muito difícil. E vem decaindo muito, a tabela vai ser difícil até o fim. Os números do óbito apontam o Juventude caindo. Apontavam antes dessa hora. E agora a situação do Juventude ficou um pouco mais complicada aí, inclusive entrando aí nessa zona de rebaixamento com tantos... Teve uma edição do Linha de Passos aqui, que acho que a gente tava fazendo as contas aqui do Juventude. Alguém lembrou, falou, olha, tem o Juventude também. O Jean, o Jean Odde lembrou, falou, olha, tem o Juventude também na conta. A gente foi ver a sequência, falou, realmente é complicada. Tanto é que o treinador já acabou, inclusive, caindo. Mas a sequência... Talvez não seja uma boa notícia pros adversários ali da parte de baixo da tabela. Porque um não troca treinador, aquela animadinha, dois, três jogos... A sequência do Criciúma, que tá um pouco acima, também é complicada. Sim. Só que o Criciúma tá descomplicando. É. Pegou um empate contra o Botafogo, tá fazendo um serviço contra o São Paulo. Professor, a questão é assim, sobre o Jair, né? Não acho correto botar tudo na conta dele. Mas para uma equipe treinada por ele, apesar de uma sequência contra a Palmeiras e o Flamengo... Nove gols. O time sofreu nove gols, né? Então, assim, dentro da proposta dele de jogo, você ter uma defesa um pouco mais segura, isso já não tá funcionando. Mas fez cinco, né? Sim. Contra gigantes. Mas tem um desequilíbrio danado ali, né? Porque hoje poderia ter sofrido mais, né? Poderia, poderia. O Flamengo criou pra fazer uma goleada maior. O Flamengo terminou com vinte finalizações. É, muita coisa. Antes da gente falar de zona de rebaixamento, porque hoje teve Fluminense em campo, teve Vitória em campo, Atlético-Linense em campo, o Bragantino, que a gente já falou, em campo, o Grêmio em campo, todo mundo tá naquele... Tá na juventude, todo mundo tá naquele bolo, né? E o Corinthians, que vai jogar só na segunda-feira, de olho nisso. Aliás, segunda-feira, o linha de passe é um pouco mais cedo. Às nove da noite, a gente vai colar no jogo do Corinthians, que é às dezenove, tá? Então, coladinho no jogo do Corinthians, a gente vai ter o linha de passe. Aquela uma horinha pra falar desse jogo e pra falar também do bola de ouro, né? Do Vini Júnior, né? Será? Chegou a hora, né? Vamos ver. Vamos ver se isso vai acontecer. Não é assunto pra hoje. Olhando pra domingo que vem, André, o que o jogo de hoje mostra? O que essa sequência pequena ainda do Felipe Luiz mostra pro próximo domingo, que é a decisão de Copa do Brasil? Bom, ele mostrou contra o Corinthians aqui, quando toma a decisão de trocar o Gabriel Barbosa por um zagueiro, entregar a bola pro Corinthians e a estratégia que ele assume dá certo, mas dá certo de uma forma muito mais eficiente do que eu acho que ele próprio imaginou. porque naquele dia o Flamengo, além dos seus méritos, a grande partida que o Gerson teve, seus jogadores tecnicamente muito talentosos conseguiram acalmar o jogo, evitaram sufoco, demonstraram pra quem tava vendo o jogo assim, sem muita atenção, não era notável que havia diferença de número de jogadores de um time pra outro. Pra mim essa foi a grande, o que mais me chamou a atenção. Mas o Flamengo contou também com os defeitos do Corinthians, o fato de, em um jogo de Copa, e essa é a sequência, né, primeiro jogo com o Flamengo, volta com o Flamengo, primeiro jogo contra o Racing, esse, na quinta-feira, as decisões da comissão técnica do Corinthians, seja pra início, seja pra substituições, pioraram o time e colocaram o Corinthians como time de futebol numa situação mais distante em relação aos seus objetivos. Então o Flamengo foi bastante, teve bastante colaboração dos defeitos do Corinthians naquele dia. Mas eu vejo um Flamengo, é difícil falar, né, tem cinco jogos no comando, na mão dele, porque ele sabe se mover nos bastidores com os seus ex-colegas, gente com quem ele foi pro campo junto, com quem ele fala de uma outra maneira. Até falou sobre o Paíton Lucas hoje, que a torcida pegou no pé e a necessidade de dar força pra ele. Não tem um bom jogo também. Ele tem uma ideia muito clara de como o Flamengo tem que jogar. Os jogadores, tudo é tão inicial, mas a princípio os jogadores compraram a ideia de jogo, mesmo numa situação como esse jogo com o Corinthians em que o Flamengo teve que mudar o que ele tinha que fazer. e defender a sua situação, a sua possibilidade de classificação, já que o Flamengo não precisava fazer um gol, ele só podia, ele só tinha que não tomar. Mas a partida que o Flamengo fez foi muito bem jogada, a partir do momento que o Bruno Henrique foi expulso. Mas o que eu vejo no Felipe Luiz até agora é uma capacidade de comunicação anormal entre os treinadores brasileiros. De novo, é mais fácil pra ele, porque ele até agora teve que dar cinco entrevistas pós-jogo. Os treinadores como o Abel, que está aí há quatro anos, já não tem mais essa paciência muitas vezes. O Arthur Jorge, há muito menos tempo, outro dia, quis dizer que tipo de pergunta deveria ser feita, que tipo de pergunta não deveria ser feita. A gente tem visto isso. Renato Portalupe tem seu jeito de falar quando ganha, outra postura quando perde. Mas o Felipe Luiz se comunica com a torcida do Flamengo e responde aquilo que é perguntado nas entrevistas de uma forma diferente em relação ao que a gente tem visto como treinador, com os outros treinadores. O que mostra que ele está muito à vontade. Por mais que seja, ele está engatinhando na vida como treinador, ele está muito à vontade. E isso é um sinal de como as coisas podem andar. Agora, o Flamengo vai enfrentar o Atlético na final da Copa do Brasil. No padrão mais alto de dificuldade que existe, o Atlético Mineiro subiu de nível de novo. É um time que tem diferentes formas de ser superior aos seus adversários. Jogadores decisivos em campo, eu vejo um equilíbrio total nessa decisão da Copa do Brasil. Mas o Flamengo se recuperou. O Flamengo hoje tem, eu acho, mais chance do que vinha tendo antes da torcida. Professor, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda. Uma conta. O que você quer para a força? Me ajuda aqui. Vamos lá. Pensando na zona do rebaixamento e tudo o que aconteceu hoje. A gente saber também da torcida, né? A torcida já se organizando para a final da Copa do Brasil. Olha, os números do Gabigol contra a Juventude. O ranking, enquanto ele esteve em campo, um gol, né? O primeiro no time. Foram quatro gols. Um gol para cada jogador. Chances criadas. Duas chances criadas. Três finalizações. Duas finalizações certas. Ações na área rival. Nove. E aí ele está no ranking do time primeiro e segundo em finalizações certas. Ele não marcava desde o fim de julho. E ele volta a marcar, de julho, né? Ele volta a marcar pelo Flamengo. O último gol tinha sido na partida contra o Criciúma. 98 dias. Então, sem marcar, 15 jogos. 666 minutos até marcar. Uma assistência. Finalizações. 15 e 8 no alvo. Seis grandes chances. Era realmente um momento muito difícil para o Gabigol. Hoje, no pênalti, ele consegue marcar. Aquela história do saizica, né? É um alívio também para o torcedor ver o Gabigol voltando a marcar. Eles esperam por isso. O Gabigol tem mais chances agora com o Felipe Luiz. E agora é a chance dele pegar. De ele pegar a deixa, como a gente fala, Fábio. E fazer um restante de temporada bom. Sim, é isso, Marcelo. É o gol importante para ele e para o torcedor também, né? Porque acho que todo mundo percebe o carinho que o Gabigol recebe das arquibancadas. Então, assim, é muito tempo sem fazer gols para um camisa 9. O Gabigol, ele não tem aquela forma que o torcedor está acostumado a vê-lo em campo, né? Parece que ele falta muito ritmo, enfim, falta jogo. Falta confiança em muitos momentos. O gol dele sai numa penalidade, né? A gente pode até discutir também com relação a esse lance do Gerson dentro da área. Mas é importante, Marcelo. Importante para ele. Importante para o torcedor também. Para o Felipe Luiz, né? Porque o Felipe Luiz, ele confiou no Gabigol. Ele tem uma explicação muito plausível também, porque ele fala que não é só a relação com o Gabigol, né? A confiança que ele tem no jogador, mas o sistema que o Felipe Luiz imagina que esse Flamengo vai produzir melhor. E nesse sistema ele precisa de um cara de referência. E ele fala sobre o Pedro, né? Que é o jogador que faria essa função, que seria o titular, mas hoje está machucado. O Carninhos não está pronto ainda para ter uma regularidade de atuações ali dentro do Flamengo. E aí tem o Gabigol para exercer essa função. Então, é importante para ambos ali. Para o torcedor do Flamengo, para o Gabigol, para a instituição também. Porque o Gabigol, nesse cenário, pode ser importante para o clube nessa reta final de campeonato brasileiro, final de Copa do Brasil. E, com certeza, o flamenguista sai mais feliz do Maracanã hoje pela vitória, que é importante. E também por esse gol aí, marcado pelo Gabigol. Ô, Zé, quando acontece uma partida como essa, com o Rascaeta voltando a marcar, com o próprio Gabigol voltando a marcar também, Michael fazendo uma boa partida, o Plata fazendo esse primeiro gol com a camisa do Flamengo. Isso mexe para os outros jogos? Dá aquela coisa de, olha, chegou o nosso momento, a gente vai voltar a jogar muito bem, ainda tem final de Copa do Brasil, vamos arrebentar? Eu acho que traz confiança, traz mais confiança. A única coisa que deixa o vestiário alegre, Marcelo, são três pontos. Vitória. É vitória. Ganhou, todo mundo sorriu, esquece até da partida que, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, você esquece. O ambiente é legal, todo mundo está sorrindo, as entrevistas são boas, a torcida sai feliz, sai contente. Esse é o trabalho do treinador, de entender o que aconteceu, analisar os erros, os acertos, e no dia seguinte, ou na volta, no pós-jogo, na recuperação, vem cá, chama, conversa, mostra os erros, os acertos. Mas para os jogadores, é alegria de poder ganhar, de poder comemorar o gol, de poder estar ao lado da torcida. A confiança nesse time do Flamengo, ele mudou a partir do momento que sai o Tite. Quando sai o Tite, muda o ambiente. Você vê o Gabigol sorrindo, você vê um time mais pegador, um time com intensidade maior, uma vontade a mais, uma vontade que nós não víamos antes do Tite. Aí não é questão de correr para o Tite ou não, porque existem metodologias diferentes, pedidos diferentes, orientações diferentes dos treinadores. O ambiente muda. A bancada muda. Então, assim, tem muita coisa que esse Flamengo mudou depois da saída do Tite. Você também enxerga desse jeito, Silas? Parece muito claro, né, que depois que o Tite sai, por mais cruel que isso possa parecer, a gente parece que está colocando tudo na culpa do Tite, e não foi isso. Mas, assim, o clima realmente muda com a chegada do Felipe Luiz. Eu acho que mais pela chegada do Felipe Luiz do que propriamente pela saída do Tite. É, um cara que está desde 19, né, no Flamengo. E principalmente 19, né, que traz muito essa lembrança. Um cara que viveu toda essa glória com o Jorge Jesus, e um cara também que sempre teve esse comportamento muito sereno, um cara que sempre disse que a ideia dele era se preparar para que esse momento chegasse. Mas, às vezes, acontece, aconteceu com o Lázaro, aconteceu com o Roger Machado, aconteceu com o Lúcio Flávio no Botafogo, e o próprio Seabra, que a gente acabou de falar aqui agora, que você chega no Cruzeiro, você chega no Botafogo, você chega no Palmeiras, no caso do Roger Machado, Lázaro aqui no Corinthians, e o resultado, quando ele começa a ficar ruim, estoura na corda onde o lado é mais fraco, que é no treinador que está começando. O Felipe Luiz está num gigante, que é o Flamengo, mas é um cara muito sereno, um cara muito sensato, e os resultados estão acompanhando. Então, isso que é muito legal. Agora, ainda tem as finais da Copa do Brasil, que é muito importante, e são oito pontos, né, de diferença agora do Botafogo, com esse empate, né, que o Botafogo está por enquanto. Ou seja, 54 contra 62. 54, Flamengo, 62, o Botafogo. Ainda com o jogamento. Então, no brasileiro, eu vejo difícil campeonar, não ser campeão no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil está aí, e o importante é que o flamenguista, ele quer ver o time jogando, e jogando bem. E hoje foi muito importante o Plata marcar, porque não estava fazendo bons jogos. Muito importante o Gabigol, acho que mais do que todos, marcar. Porque o Michael, a gente sabe que ele entrega. Ele sempre entrega sacrifício, bons jogos. Já fez um golaço de cabeça, acho que na estreia dele, né? Faz um golaço de cabeça dando um peixinho lá. Cria sempre muitas boas chances. Então, assim, é um elenco grande, com um treinador jovem, mas com um passado de Europa, um passado muito bom de Europa, de aprender com o Simeone. No jogo contra o Coentes, fez isso muito bem. Soube se fechar, acho que ali ele lembrou o que faziam lá e tal. Acabou dando certo, poderia ter dado também. Mais Simeone do que Jorge Jesus, né? Porque ele também tem o Jorge Jesus como a sua inspiração. Mas o discurso dele é que ele é um jogador que às vezes tem até medo dele ser tão ofensivo. Sim. Mas é isso que o torcedor do Flamengo quer. Quer que o Flamengo ganhe e jogue bem. E até agora está ganhando, está jogando bem. Muita gente com bronca do Tite, pela saída do Tite. Então, ele, sem ter culpa nenhuma disso, lógico, está se aproveitando bem disso aí também. Começar o vídeo já falando sobre o jogo de ontem. O Mengão venceu do Juventude de 4x2, se manteve no G4. E o empate entre Palmeiras e Fortaleza foi bom para o Flamengo, porque o Flamengo diminuiu a distância para essas duas equipes. Nesse momento, o Botafogo é o líder, ganhou do Bragantino ontem gol no segundo tempo já, de 1x0. Então, o Botafogo, 64 pontos, é o líder. Palmeiras é o segundo colocado, tem 61. Fortaleza é o terceiro colocado, tem 57. Flamengo é o quarto colocado, tem 54. E Internacional, que é o próximo adversário do Flamengo, tem 52. O próximo jogo do Mengão contra o Inter na quarta-feira é o seguinte. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo vira terceiro colocado. Se o Flamengo perder, o Flamengo cai para quinto. Então, cabe ao Flamengo é a vitória. Entrar em campo com a mentalidade de vencer esse jogo, ganhar essa partida. Lembrando que o Flamengo não vai ter a Rascaeta, porque tomou o terceiro cartão amarelo, e Léo Pereira, que também tomou o terceiro cartão amarelo ontem, na partida contra o Juventude. Cara, vai dar uma choradeira aquela expulsão do Nenê e aquele pênalti do Gerson. Só que tem que lembrar, antes dos chorões começarem a chorar, a gente tem que lembrar que teve um gol legal do Ayrton Lucas, que o Juiz não deu, porque o Ayrton Lucas não fez falta. Se não me engano, foi no João Lucas, do Juventude. Então, antes dos chorões começarem a chorar, já fiquem atentos a isso, que teve um gol legal do Ayrton Lucas, que não foi dado, porque o Juiz alegou que foi falta. Por falar nisso, ontem, Maracanã, com 60 mil pessoas, estava bonito demais. E eu quero aproveitar para fazer um apelo. Flamengo, presidente Rodolfo Landim, vice-presidente de marketing, Gustavo de Oliveira, vice-presidente de finanças, que eu não sei nem quem é hoje, quero fazer um apelo a vocês. preste atenção, amanhã vai começar a venda do ingresso. Abaixe o preço do ingresso para a final. Abaixe o preço do ingresso para a final. Ontem o Maracanã estava lotado. Por quê? Flamengo e Juventude, mas o ingresso estava barato. Abaixem o preço do ingresso para a final. Não errem como erraram na semifinal com o ingresso caro. Abaixem o preço do ingresso. Se não começou a vender, dá tempo de baixar. Abaixe. R$ 280,00. O ingresso é caro. R$ 140,00 uma meia é caro. Ah, Flazueiro, mas está R$ 70,00 para o sócio torcedor. Está R$ 70,00 para o sócio torcedor diamante, que paga uma fortuna na mensalidade. Então, eu peço, não afaste o torcedor raiz do estádio nessa final. É um apelo que eu estou fazendo aqui, Landin. Abaixe o preço do ingresso. Dá tempo. Não errem como erraram na semifinal. E aí Boa noite. 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 Barbosa, eu ainda vou ter um pouquinho de pés no chão, mas nesse momento é hora realmente de apoiar Flamengo na final da Copa do Brasil, é hora de levantar a moral dos jogadores para a gente conseguir mais um título na temporada de 2024, que inclusive basicamente é o único título possível, vamos dizer assim porque o Brasileiro está muito difícil, faltam poucas rodadas, apesar de Flamengo ter um jogo a menos faltam poucas rodadas, o Botafogo distanciou, realmente está muito difícil o Campeonato Brasileiro porém a Copa do Brasil é totalmente possível, basta o Flamengo jogar com raça, amor e paixão basta a torcida cantar o tempo todo, mas para a torcida cantar o tempo todo tem que acontecer o que o Flasueiro falou cara, ingresso muito caro não dá certo na torcida do Flamengo, já foi tema de outros vídeos aqui no nosso canal ingressos caros com valores exorbitantes, valores de 500, 600, 700 mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil reais no valor do ingresso 5 mil reais no valor do ingresso, é até engraçado porque não combina com a torcida do Flamengo não combina com a essência do Flamengo, com a torcida por vão, aquela que vai para incentivar, cantar o tempo todo está de sacanagem, eu até noticiei aqui que esses ingressos da final estão mais baratos do que a final do ano passado mesmo assim, realmente cara, está um pouco salgado, um pouco salgado 280 reais para o setor norte, é muito salgado, setor norte para quem não sabe onde ficam as organizadas é o setor entre aspas mais popular, e de popular não tem absolutamente nada, 280 reais é muito, 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 muito caro era no máximo, no máximo o setor norte aí, 150 reais, 75, 60, nos outros setores aí sim você cobra 300 reais, 350, mas ingresso como eu vi aí, 4 mil reais, 5 mil reais não tem como concordar com isso, não tem como concordar com a diretoria do Flamengo é o que eu sempre falo, ok, é uma diretoria que colocou o Flamengo nos trilhos mas afastou o torcedor de verdade dos estádios peca muito nisso essa diretoria e esse é um dos principais fatores que pode fazer essa diretoria não ser reeleita é isso aí, vídeo de hoje é esse se você gosta do nosso canal, ativa aí o sininho porque a gente traz conteúdos, traz todos os dias, cara notícias do Flamengo, traz músicas novas do Flamengo a gente traz a torcida do Flamengo no estádio cantando músicas legendadas é só visitar o canal que aqui a gente tem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo se inscreve para valorizar o nosso trabalho saudações, rubro negras